Nossa, ficou muito lindo velho, fez muito bom. Cupim, ficou bom demais, bolso. O melhor que o marcador aí. Galera, estou surpreso. Não sei se não é fechar tudo de tábua aqui. Fechar tudo de tábua, hein, Morales. Mas olha, agora os bois não batem mais aqui, olha. Fala galera, tudo bem com vocês? Comi tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, porque tá eu e o cupim gerente dando uma de marceneiro, galera. Na verdade, fazendo mais com menos. Vocês sabem que a gente, aqui no canal, procura fazer mais com menos com tudo que tem na nossa propriedade. E o vídeo de hoje, galera, bem top, bem legal, porque estamos fazendo um pranchão embarcador mais com menos. Cupim gerente tá de marceneiro. Cupim, quantos anos trabalhou de marceneiro? E aí, galera, faz cinco horas. Cinco horas. Galera, de ontem pra hoje, cupim gerente já virou marceneiro. Vou explicar pra vocês. Tá vendo essa prancha aqui? Isso é um pranchão, galera. Pra que serve? Pra embarcar boi no caminhão. A gente tá buscando melhoria contínua nos touros de rodeio. E nossos touros estavam ficando ruim pra subir no pranchão, correndo risco de machucar lá no caminhão. Que fica... É a rampa, galera. Isso aqui é a rampa que os bois sobem pra entrar no caminhão. A gente tava sem pranchão. Vocês viram aí que era difícil. E agora a gente decidiu fazer. E é muito caro. Isso aqui ia custar uns dois, três mil reais. Pra fazer um desses. Aí que a gente teve a ideia de fazer mais com menos. Aquela casa velha que a gente comprou, antiga, tinha essas regotas. Da casa antiga velha. E aí o Cupim falou, vamos fazer um pranchão com aquelas coisas que aguentam. E aí, galera, fizemos todos os caprichos e conseguimos um ótimo resultado. Furamos aqui, ó, tá vendo? Ó, o Cupim furou, pôs o parafuso. Colocou rosca de cabeça, sem cabeça, pra não machucar os bois, os cascos. Certo? Olha, fez os travamentos aqui. E agora ele tá furando a última mandada, né, gerente? É, a última travessinha aqui. Ó, pessoal. Olha lá. O gerente tá trabalhando aí. E ficou bem top, galera. Bem legal que aí a gente fez até as laterais. Tá vendo aqui a lateral? A gente comprou material lá, os pregos. Fizemos a lateral do pranchão. Pra quê? Elas encaixam todas aqui, ó. Desse vãozinho. Ela encaixa aqui. Pra quê? Pro boi subir não ficar batendo, escorregar as pernas, bater no ferro. Ó. Ficou bem caprichado. Essas aqui são as laterais que vai ali. Então é o seguinte. A gente tá trabalhando. A gente tá buscando melhoria contínua. Lembrando que a gente vai campeonato Jovens Tours. Tá muito top. Muito legal. Essa oficina aqui é boa pra trabalhar. Eu vou trabalhar com o gerente, ajudar ele. Vou deixar as coisas aqui do lado. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no canal. Vai dando aquele likeão. Vai aprendendo a fazer mais com menos. Se faz a diferença pra vocês. Tudo que a gente faz aqui no canal. Sem necessidade de grandes investimentos. Você pode aplicar a nossa empresa. Se faz diferença. Se inscreve. Dá o like. Não custa nada. A gente ensina a baixa de coisas pra vocês. Boa. Que a gente tá aprendendo juntos também. E aí vocês vão se inscrevendo e dando comentários. Se acha que esse projeto do pranchão vai funcionar e vai ficar bem bom. Beleza? Bom. Vamos trabalhar. Quem tem boi vai trabalhar. Quem não tiver. Senta no sofá e assiste nós trabalhando. Fazer esse pranchão mais com menos. Bora lá. Olha lá. Rapaz. Já? Eu ouvi falar. Foi duas horas, moleque. Já tá vendo. Um, duas, duas. Tá vendo? Uhum. Um, duas, duas. Um. 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 bom galera, acabamos e o Moreali chegou pra ajudar o cupim vai tá bom, você macha o portão e aí Moreali tirou o leite hoje já? ó, tá trabalhando animado tá chovendo aí? galera, agora é o seguinte a gente vai carregar dentro do caminhão o pranchão pesado e pra isso vou escalar o Moreali que ele é mais forte vai Moreali, força galera, tá pesado pessoal, ficou bem caprichado bem pesado mesmo, você consegue cupim? cupim consegue, e o Moreali? Moreali, pelo amor de Deus, força hein? olha só olha o tamanho disso quero ver pra pôr ali vai, pode ir, eu confio em você, vai, força pôr o canto aí agora tem que subir lá em cima olha lá Moreali olha aí, o que que vem? é, agora o Moreali alerga um vídeo aqui ó dá pra não cair aí de pós nessa grade aí, ó cai quase o canhonte aí tá bom também, tá bom é é grande tá bom, ele vai encaixar aqui no Erg galera, pesado hein com muito cuidado as lateralzinhas caprichadas nós vamos pintar a lateralzinha já? é bom pintar né capricho galera caprichar fazer já perfeito pra depois não ter retrabalho olha só Moreali, pega a outra lateral lá o Moreali disse que essa aqui galera é pranchão esse aqui é pranchão pra boi e esse aqui é pranchão pra bezerro e é na verdade é lateral ele tá sabendo legal né Cui? não, ele tá por dentro ele tá sabendo bom galera agora é o seguinte a gente vai carregar 3 pranchão agora Moreali 3 pranchão a gente vai ficar carregando Moreali, 3 pranchão 3 fazenda você fica carregando uma galinha aqui filho, 3 pranchão 3 fazenda cada um é uma fazenda você não gostou? ficou bom agora qual fazenda lá pô? não sei não você escolhe a fazenda igual agora Moreali, eu não vou enganar você não isso aqui é as laterais pro boi não machucar galera eu tava achando que é pranchão mas é lateral eu contei pra ele que eu não posso ficar enganando ele que ele é meu colega ele vai ficar bom uma hora ô, vocês vai na onde agora? vai? descarregar o pranchão vai montar agora Moreali depois a gente vai fechar os viseiros e passar o robô se você quiser comprar amendoim compra mais com menos aí galera, com casca compra direto da roça que aí é só você dar uma casca o copinho, ele falou que quer ir comer dar amendoim pra ele tô, teu lanche de hoje tô, vai, leva comendo vai, você fica com fome vai logo bom, vamos então montar depois nós vai tomar café da manhã com o gerente bora então vamos galera vamos viajar com a gente vai filmar o café da manhã o que que vai ser? não sei se ele tá convidando não, eu vou lá na casa do Moreali Moreali, paga uma coca pra nós então vai, vai eu vou pagar então ó então vai, passa lá aí galera, ó como a equipe é muito boa nós vamos tomar um café da manhã lá no curral passa lá, pega o cartão aqui, ó ah, não sei se eu me xinguei se tem esse cartão não é só você falar assim é aproximação, crédito e dá gente, pão do céu é, só o que que vai pegar? pega uma roller olha, que vai ser dançando pão? não, moço é é sério, eu tenho que comer eu não comi de manhã hoje seis pão e passa mal passa mal pega uma roller gengelada seis pão e doze fatias de mortadela não, mas aí você já passa com o cupim já já vai de dentro passa agora, leva no curral eu tô de moto então vai, vai de moto então, eu vou lá em buscar a tinta quantos pão? repete meu, meu eu vou chegar lá eu esqueço ó, ó, ó vem cá, agora é sério presta atenção seis pão doze mortadela fatia mas o que é chegar lá não eu vou pedir cinquenta pão não, moreado vem aqui ó, como é que eu vou mandar ele pro rodeio galera, com os bois eu vou mandar doze boi ele vai levar e chegar com oito um boi é uma coisa você tinha falado que era doze mas veio oito seis pão doze fatias de mortadela uma roller gelada é, ó olha aqui a sfera agora é crédito aproximação não tem dinheiro aí é crédito fala assim, ó eu quero é dois pão cada um e duas fatias cada pão é chega lá e fala explica pra mulher mas eu falo como? ó, pelo amor de Deus é missão mais difícil que eu dei na tua mão galera, é a minha desculpa, será que ele vai acertar? eu acho que ele vai ligar galera, eu acho que chegar lá ou ele vai ligar ou ele vai trazer errado a missão mais difícil do Moreale mas eu vou confiar nele ele vai conseguir essa missão então bora com a gente a gente vai viajar lá pro curral montar essa esse pranchão bora com a gente vamos lá pra vocês verem como vai ficar é galera chegamos aqui na nossa arena que a gente e aí deu tudo certo, Moreale? deu você errou alguma coisa? não quantos pão foi? olha o louco gerente olha aqui gerente dinheiro voando embora dinheiro de investimento já recebemos do leite hoje galera investimento na pista de laço na arena de rodeio coloca aí galera, isso aqui é um dinheiro do investimento recebeu do leite hoje e aí nós estamos fazendo uma melhoria na arena bom isso errou porque ele ligou pra mim ligou? ó, e você trata de nós vamos estar agora no rodeio de inocência dia 4 galera depois no rodeio de frutal e aí eu não só não peguei um rodeio que é 200km daqui galera porque porque gerente não tem gente que tá preparada o que que acontece é 200km daqui o cupim tem que ir com o caminhão levar os boi o Moreale tem que ir com o carro atrás pro cupim voltar com o carro e ele ficar cuidando dos bois mas tem gente que ainda não tá preparado nós estamos preparando ele e aí ele ainda não consegue ficar 200km longe dos bois de casa então vou fazer um teste lá no frutal né cupim e ó ração pros bois silo pros bois já tá tudo anotado o pousar junto com os bois eu tô eu vou ficar observando lá no rodeio de frutal que eu vou é um teste com o Moreale porque tudo isso aqui é pra ele também que eu gosto muito dele e ele tem que firmar a nossa equipe vai agora entrar no mundo rodeio devagarzinho com a ajuda do gerente e nós temos que firmar o golpe pra fazer certo bom galera vamos continuar o serviço daqui a pouco nós vamos parar pra tomar um lanchão agora aqui vocês acompanham e daqui a pouco a gente volta tá quentinho não peguei a última é mais de nada caramba é galera barriga cheia pé na terra pé no serviço seguinte acabamos de tomar um cafezão deu tudo certo já estamos montando então o nosso novo embarcador certo ele chegou vai ser aqui estamos medindo esse espaço a gente já largueceu ele vai ter as laterais pra não machucar e ficar caprichado não é o melhor do mundo mas é o nosso melhor então agora vamos fazer força pronto Mureali será que vai caber bom vamos organizar tem que ver se eles cabem nesses vão aqui desses pau nas coisas as lascas Mureali pega ou pega é o pranchão pra bezerro né já pranchão pros bezerro e aí Mureali você é foda pensou que era pra bezerro assim pô nós vamos pintar isso aqui galera pra ficar preto a tinta já tá no carro agora vem um monstro meu medo era isso cangá Mure pesado ai ai tá bom Mureali vem cá Mure ajuda o pai aqui que tá pesado pega que eu vou mudar a mão Cupim desce você Mureali faz força rolou mais ai ó não tomba arriba de mim não você consegue pegar Jean então vamos pôr no chão tá pesado demais vamos pôr no chão tá pesado pesou é porque ele tá é porque todo mundo acabou de comer acabou de comer né Cupim tem um lance aqui ó vamos ver o jeito de pegar pega vou tirar olha segura que tá caindo aqui eu pego sozinho vocês vai aí aqui eu pego pegou moleque tô pegado rapaz do céu a mão e não vai caber será olha na contagem não que vai deixa eu pô agora eu vou soltar aqui meu dedo tá debaixo eu ajudei lá Mureali que já foi Cupim do céu ficou ótimo hein nossa galera ó ficou bom que olha só rapaz do céu na medida certa no capricho hein olha só galera que capricho tô muito contente mas podia ter trocado esse lance né é pra fora essa barriga agora eles vão vindo com o lance pessoal mais com menos aqui hein perfeito hein gerente olha só deu todos os encaixes nós não imaginava que ia ficar bom assim não ó agora dá uma amarradinha essa corda que tava aqui acho que essa corda que tava amarrada também caramba que legal hein ficou bom hein olha só agora vem as lateral e ficou perfeito as lateral vai aqui a gente vai pintar ela e pranchão mais com menos ele ia gastar muito pra fazer um de concreto e essas madeiras a gente pegou da casa velha que a gente comprou umas madeiras mais antigas e fizemos isso então fica a dica ideia do cupim gerente é quem aí pessoal você que tem vontade tem vontade de comprar móvel aí ou não quer fazer fixo aí mas deve ser bem mais barato né você vai comprar uma prancha que sai caro você cotou quanto ficou genente mais de dois mil mais de dois mil ah não a prancha é agora esse aqui não cotei não mas não e se for comprar novo mesmo assim se for comprar essas terças novas fica mais barato né isso aqui não gastou quanto só de de prego e de ferro gastou uns 200, 300 reais aí galera 200, 300 reais e pra estrutura de boi em Marroco vai subir aqui então se eu fazer um aí nessa casa fica sobre o bezerro é mais fácil detalhe também né lateral depois a gente vai montar e explicar vamos explicar os boi fiando a perna ele precisa de quebrar e ficou bom você vai ver montado depois a gente vai pintar essa estrutura aqui pra poder ficar aí permeabilizado tem ali a permeabilização que a gente vai pintar pessoal agora vem com esse pau aqui ó debaixo cupim você quer descansar aqui em cima deixa eu descansar o seque tem bobinho agora o seque pode acertar pode acertar pode acertar pode acertar tem que arrastar um pouco pra trás puxa vamos ver se pega a hora que for quando eu ganho o grau de 5 calma calma relaxa um pouco pra trás deixa eu te falar uma coisa e se nós pôr ele aqui mesmo em vez de pôr aqui porque aqui ergue mais ainda e fica depois um tanto assim ó se nós deixar ele lá lá embaixo não é isso que eu tô falando você entendeu né em vez de você pôr um pau aqui ele vai ficar aqui ó ele vem aqui quase mas põe o pau lá e deixa aqui sem pau você põe o pau aqui né é só vai ter que empurrar lá talvez eu consiga isso aqui foi mais um pouco já coloque esse pau na reta certa olha aqui um pouco aí carlão põe esse pau pra frente pode pôr já aqui onde é o copinho já tá ficando mais ou menos a altura hein só manda um pouco põe o médio caminhão ele vai o pézinho dele pra lá parece que ficou bem menos inclinado viu então mas sabe por quê por causa daquele pau aí ele vai erguer meio com arma ainda só tem que fazer um esquema ó isso não é fazer eu pôr só o ferro não dá certo né não já era aí põe não quebra aí não eu tenho medo dele correr aqui ó olha que for amarrar aqui ou aqui puxando daqui pra baixo é pôr não pisar aí mas acho que já erguei certo é uma ponta de p... não erguei aqui não deixa eu ver só é muito pesado não erguei não mas ficou bem menos inclinado e aqui ficou bom que ele ficou travado aqui ó bem menos inclinado né aí explica pro pessoal aí que tava acontecendo nós vamos pôr as talas já pessoal o que que aconteceu aqui ó é... os boi vinha subindo aqui muito alto nosso caminhão é muito alto ele é molejo e os boi vinha vai boizão passa o pé o... aí... oi tira o pé oi 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 vou meter o coice vai esse jeito cê tá aí oi mata cê Aí enfiava o pé aqui, chegou a enroscar, o boi chegou até a deitar. Deita como que ele fez, Cumpim? Simulação. Olha lá, quebra o pé agora pra ver. Aí galera, então tava dando esse problema. Agora vamos pra lateral, ver se deu certo a lateral? Pega lá, Moreali, a lateral. Esparafuso pra fora essas pontas aí. E aí a jogada de Messi foi a lateral que o Cumpim fez com capricho, eu gostei demais. É, mas a ideia foi do gerente. Foi do gerente. O gerente também fez parte. Gerente, pra você esse vídeo aqui. Tem uns encaixas aqui, vamos ver se vai dar certo. Nossa, olha eu que contente demais, galera. Cumpim do céu. Vê se ela deita. Olha aqui. Bateu. Nem eu preciso amarrar aqui, ó. Não. E ela escurou ali, gerente. Olha lá, ó. Deixa eu ver se ela deita. Foi na mel? Deixa eu ver se ela deita, Moreali. Ó. Ficou certinho. Só amarrar um só com mim, já era. Olha aqui, ó. Olha só. Moreali vai pegar pintando. Cumpim, deixa sem amarrar. Moreali vai pegar pintando, acho que não pinta fora. Só que eu enche assim. Não é? Os furos já deu certo, desencaixa. Pra pintar com o que esse aqui? Pincel? Com a tinta ali, Moreali. Tinta preta e permeabilidade. Ó, adorei, cara. Tô até contente. Pega o outro, Moreali. Caramba, mas com menos demais. Essa foi comprar as coisas. Ela é muito cara. Ó, o capricho é tudo. Moreali, ponta a cabeça. Ah, tem que virar aqui, Moreali. É essa. Galera, o capricho é tudo. Ó, o feito. É aqui, Moreali. Aí vai pegar nos parafusos. Só virar ela. Então eu errei. É que os dois tem cacho, Cumpim? Não, tem bastante. O capricho é demais, galera. Olha só. Pode deixar mais um pouco. Aí, olha o capricho. Parabéns aqui. Mais uma vez. Dá pra comer. Ah, eu acho que aquela lá. Não, eu acho que é a tábua que é a torre. Não, mas lembra que ele... Olha o erro lá, ó. Não, lá em cima, lá. Lá no final. Ela é virada. Essa aqui é pra baixo. É. Ah, vai. Por quê? Vai que eu fiz esse vídeo aqui no nosso pão. Nossa, esse Moreali tá indo assim. Ô. Pra ela é complicado. Mas ficou legal, hein, gerente? Bom. Quer virar ela pra ficar assim? Ah? Quer virar? É, vamos tentar. Talvez ela... Vira que ela fica certinha. Olha, Moreali. Ele tá animado, hein? Não dá pra pintar aqui? Fica ruim. É, tem que pintar aqui também, ó. Então, vamos tirar ela já. Então, vai. Vamos tirar, depois nós faz. Galera, gostei demais. Ficou muito top. Muito mais com menos mesmo. Bem caprichado. Agora a gente vai pintar ela. Fazer um tour pra vocês aí, ó. Quem não tem embarcador... E é o capricho, galera. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Nós também tá sem recurso. E foi um capricho bem mais feito. Nossa, ficou muito lindo, velho. Vocês é muito bom. Cupinho, ficou bom demais, vô. Meu Deus. O melhor do que o embarcador aí. Galera, tô surpreso. Só se não ele fecha tudo de tábua aqui. Fechar tudo de tábua, hein, Moreali. Mas, ó, agora os dois não batem. Mas aqui, ó. Olha pra um trem aqui, ó. Pode ficar de não dar pra dormir. Nossa, é verdade, Cupinho. Olha como o Moreali tem gente. Nossa, cara. Você é foda mesmo, hein. Ele quer dormir aqui. O Moreali, meu Deus, eu não sei. Nós tá pensando em uma coisa. O Moreali tá pensando em dormir, galera. Mas tá bom. Ele vai ensinar. Ele vai ficar bom uma hora. Bom, galera. Ficou muito legal. Muito mais com menos. Vocês viram que depende do capricho, da vontade. Não precisa falar que, ah, mas eu não tenho dinheiro. A gente também tá sempre melhorando cada vez mais, sem necessidade de grandes investimentos. A gente vai tirar e vai pintar. Acompanha como vai ficar. Vamos lá. Galera, ó. Do jeito que ia ficar. E com as laterais, parabéns, velho. Ficou muito bom com as laterais. Pana no outro lá, Moreali. Agora é o serviço no Moreali, ó. Pintar. Ele vai pegar a tinta aqui, galera. Porque é assim, galera. Olha o capricho. Feito é o melhor do que perfeito. O capricho. A madeira não é muito boa. Não precisa esconder muito. Só que. A gente pintando essa tinta aqui, permeabiliza. E faz com que ela dure. Olha só o que eu faço. E aí depois vamos falar, nossa, olha que bonito que ficou. E. Não precisa. Depois vai ficar muito escorrido. Só traz mais perto essa tinta, Moreali. Olha como que a madeira chupa. E aí vai durar. Mais tempo. Duas mãos dessas. Olha só, galera. Copim, quer fazer que eu tô com uma mão só? Tá facinho de fazer. Ó, gerente. Liga por normal. Por WhatsApp o meu não tá pegando. Pode lambuzar que ela puxa bem, Copim. Galera, e assim a gente vai construindo a nossa história. Eu sempre agradeço a minha equipe, o gerente, Ricardo Engatais, tudo que tá ajudando a construir a nossa história. Porque a gente tem bastante vontade mesmo. E a equipe cada vez mais se profissionalizando. Copim, carta de caminhão pra levar os bois no rodeio. O Moreali agora também vai tirar a carta até de caminhão. Pra hora que precisar puxar os bois. Ele tiver preparado, né Moreali? Todo mundo tá se preparando, se profissionalizando. Olha só. O capricho. Uma coisa simples, caprichado. Vai ficar o nosso melhor. Moleque, vai fazer uns detalhes aí com o pincel. Vamos usar. Já, e agora passando isso. Galera, a madeira de pinos, que a gente foi cortar, a outra é muito mais cara. Ia ficar mil reais. E agora com a madeira de pinos ficou mais barato. Porém, deixa ele um pouco dentro da tinta que ele morece. Porém, ele vai ter uma duridabilidade menos, mas a tinta vai proteger bastante. Que aí vai bater água e vai escorrer. E essa tinta é impermeável mesmo. Então vai ser muito bom esse trabalho. Nós vamos acabar aqui e já a gente volta. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. O capricho dessa equipe. Olha, pintamos tudo. E fizemos o embarcador maravilhoso. Mais com menos. O Cupim vai fazer os últimos detalhes dos encaixes. Eu acho que... Eu lembro que eu falei que tinha uma fresa aqui com o Pinheira do outro lado. É, é o contrário. É. Morale, vai virar. Pessoal, estou muito animado com a nossa equipe, muito animado com o nosso resultado e muito animado com o capricho que a gente fez. Pintamos tudo. Virar assim? Ah, põe essa aí, não é daí? Não, você tem que virar assim. Morale, pega pegando, não capricho mesmo. É, essa parte... Sujou, agora já era, morale. Agora já era, morale. Nem tomar banho mais, já casou mesmo também? Tem que ir depois de três dias para sair da moraleza. Ah, você já está casado também? Não preciso lavar na mão, né? Estou esperando depois você contar o resultado do negócio lá, hein? Olha lá. O que, Cupim? Essa aí? Aquele alto, empurra para baixo, não vai? Não, fica mesmo. Olha a... É tábua torta. Então, sorte ela. Vou tentar aqui, ó. Que jeito, Cupim? Celera tocando. Bom, galera, uma pausa agora para o Jean atender o celular que nós estamos trabalhando. Enquanto isso, você está dando like se realmente faz a diferença para você, esse marcador. Se as nossas ideias de fazer mais com menos é diferente. Olha o gerente ligando. Se as ideias são diferentes, se inscreva no canal, ative a notificação. Põe a nova voz, põe a nova voz. Não vou brigar mais com o Jordão, não. Só para falar aí, Pri. Ô, gerente, você não vai mais brigar com nós? Não, gerente. Ah. É... Desculpa, porque eu vou te dar meio triste, mas hoje eu estou melhor. Eu tenho uma notícia boa para você. Ah, é? Então, espera aí, gerente. Não conta agora, porque nós estamos ao vivo no canal. Eu vou dar uma seguradinha. Enquanto nós dá um like aqui, você me fala e depois eu conto para a turma aqui. Não, pode passar no canal. Então, vai, fala. Então, pá, quero falar para você, para você não ficar triste com os teus boi, porque eu acabei, estou acabando de fechar com o Gatais, para levar dois boi que nunca pulou no peão, lá no Jovens Touros. Ô, gerente, nunca pulou, mas vai levar dois boi também? Não, vou levar quatro, dois, já que eu vejo, que não é muito diferente, você não ficar triste, que a vida nossa não é só ganhar. Certo. E o importante é você participar com os melhores trofeitos do Brasil. Que legal. Então, galera, vamos levar então quatro boi mais três, quanto que dá? Sete. Sete boizão, é isso, gerente? Isso, eu vou levar dois de peão que eu tenho aqui e vou buscar dois lá na ilha solteira que nunca pulou espião, que você sabe que um é filho do Fabuloso, que é o Marcos Maia, aí eu tenho que arriscar, acabei de acertar com o Gatais, agora ele já vai ver com o Fabinho do Jovens Touros lá para nós estar participando também. Nossa, essa história vai ser legal, então, galera, acompanha a sua novidade e nós vamos entrando devagarzinho no mundo rodeio e vocês vão adorar. Beleza então, gerente? O marcador ficou chique, hein? Eu já vi a foto, fiquei apaixonado, ficou bom demais, gerente. Não tem perigo de machucar tudo aí agora. Então, beleza, gerente, obrigado e pode orientar que tudo que você mandar, nós vai fazer e a turma vai acompanhando e a turma está gostando. Então, tá bom, manda um abraço para todos os teus fós aí, um abraço a todos. Beleza então, galera, um abraço do gerente que mandou para vocês, só novidade top, eu estou muito feliz e o segredo é não desistir e capricho em tudo que vocês fazem. Nós vamos acabar de falar com ele aqui e já nós voltamos para finalizar o embarcador que está difícil, vamos lá. É, galera, olha só o capricho, capricho, acabou e eu adorei o embarcador, minha equipe de parabéns, vamos fazer a simulação do boizão. Agora é o seguinte, eu falo um cavalo para não falar um boizão, a esposa fica brava comigo. Então vai, é o você, o caminhão. Caminhão, estou cheirando, não tenho vontade, está meio esquisito o cheiro. Caminhão. Tem que jogar um a terra, cara. Não, não vai jogar a terra não. Caminhão, boy. Tem que limpar todo dia daqui, toda vez que usar. Oh, a tinta. Rapaz, ficou foda, até eu vou andar em cima agora, para ver se ficou bom mesmo. E galera, muito mais com menos, hein? Olha só, muito bom, parecendo um leilão profissional. Jean, gostei, cara. Oh, muito lindo. Muito, 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 muito. Moreale. Ficou bom? Ficou bom, top. Olha só, galera, o boi não bate aqui. Que detalhe, né? Eis o lugarzinho para... Ele encaixa. Para entrar no encaixe mesmo. Ele encaixa, foi a sacada de mestre, esse encaixe aqui e esse encaixe aqui foi a sacada de mestre que segura e encaixou lá dentro. Bom, galera, top demais. Moreale, abre aí para nós. Então é isso, nosso embarcador caprichado, evita de boi machucar, evita de boi machucar lateral, evita de boi machucar. Se eu fosse fazer um de concreto, ia ficar uns 4 mil. Se fosse fazer madeira comprada, ia ficar uns dois. A gente gastou esse uns, acho que uns 250 reais, tudo. E detalhe, móvel, que eu posso desmanchar e levar onde eu quero, na arena, quando a arena for para algum lugar, se precisar, vai embora. Bom, galera, e aí a madeira, como não é uma madeira boa, a tinta protege e agora vamos ver se vai durar 5 anos. Você acha que essa tinta é boa, né, Jean? É boa. Vai evitar bastante apodrecer, chuva, sol, vai ajudar muito. Vai. Galera, capricho. Bom, capricho, porque quem vive sonha, quem sonha realiza, tudo que você for fazer, faça o melhor, faça caprichado, igual a gente está fazendo aqui. Porque os negócios dão certo quando se capricha. Bom, a gente vai ficando por aqui, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, fazendo mais com menos, deixa o like. Se realmente serve para você, na sua empresa, na sua propriedade, se está se ajudando, as dicas que a gente passa, se inscreve no canal, ative no sininho, porque sempre tem dicas novas e a gente está melhorando cada vez mais, caprichando cada vez mais. E o intuito aqui é mostrar para vocês que a gente veio do nada e está construindo o nosso sonho, a nossa alegria, a nossa arena, tudo é mais com menos e deu tudo certo. Beleza? Muito like, muito vídeo, então se inscreve, vamos que vamos até o próximo vídeo, que agora a gente vai fechar os boi e passar robô cowboy e trabalhar, porque o foco é resultado. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho